Dessa vez você fala, eu falo? E aí galera? E aí galera, tudo legal? Tá bom, hoje nós vamos abrir os envelopes de fãs, cartinhas de fãs e caixinhas de fãs, toda semana a gente tá fazendo hein mano, pega um pouquinho entendeu, a gente vai dividindo cara, pra toda semana a gente fazer um negócio bem bolado, um negócio maneiro, um negócio abrindo assim ó, pra dar aquele agradecimento, aquela felicidade, ó a gente vai deixar isso aqui por último tá, porque é muito pesado, pesado pra caralho, velho sério, se eu tacar no gabinha machuca pra caralho, primeiro presente da Tayane Ziger Bortolotto, mano, certeza que ela é italiana, bortolotto, eu não quero rasgar o homem veloz porque ela fez todo personalizadinho mano, olha que tem a Jenny aqui ó, olha que bonito, sai da frente, deixa eu ver se dá qualquer Jenny nesse ângulo, só não quebra as cachaça do pai, primeiro presente ó, tá bom, tem altas coisas, nossa, tem muitas coisas ó, tá bonitinho podeis, me fazer mais feliz a cada dia ai que bonitinha a Jenny mano cara, eu tô com medo, sabe por quê? o pai é aquele chamado do podcast olha isso aqui aos olhos que ela desenhou o gabinha é feio ó, tem isso aqui meu nome é Tayane, eu gosto muito de você e eu amo seus vídeos, amo sua série de unicléber eu espero que você goste do presentim não muito, mas foi o que eu consegui ah, eu vou espirrar abacá? eu falei, abacá pra ele falar ti? ele falou eu falei, abacá ele falou amarela, amarela nossa, mano, ela desenha muito bem, véi nossa, eu tô falando pode, vai querer chamar o podcast vai ter o que ela fez, mané pode, vai querer chamar o podcast muitos, muitos desenhinhos bonitinho é legal, bingos o que eu amo seu brilho, seus vídeos seu jeito você ela te ama? não muito obrigado Tayane, tamo junto obrigado por mim amar peraí ai, bonitinho Ela deu esse buquezinho de rosa Tirar, velho Tá quebrando a agulha Puta, eu perdi uma rodinha De perto, de longe, estarei torcendo Pessoal, a gente não vai mostrar tudo Porque senão o vídeo fica muito longo, mano Mas ela mandou um monte de coisinha Fofinha Flamingo aqui também, ó Flamingo? É Flamingo, pô Flamengo, pronto o presente Está sem logo Vamos ver se aparece de onde veio, pelo menos Não, não aparece de onde veio Vamos ter que abrir pra descobrir Um presente misterioso aí, ó Escolher um presente misterioso Nossa, que plaza Nossa, que plaza Nossa, eu tô muito triste, mano Por quê? Porque eu fiz um vídeo ontem sobre isso Se tivesse isso, eu vou ter a minha coleção de mirápolis, né? Mano, se eu tivesse um estojinho pra mostrar, velho Nossa, eu ia dar outra Muito pica, velho Você gostou de mirápolis Só que, logicamente, é do Gaba, né? Ai, ai Brigado aí, como é o nome da pessoa? Não sei Cara, veio sem nome Ah, tá aqui Eu nunca vi essa carta na minha vida, mano Só quem conhece, sabe Só quem conhece, conhece Entendeu? Essas cartinhas Mano, eu não sei explicar Mas... Mano, Deus do céu Como é o nome da pessoa pra eu dar um beijo na boca? João Pedro Ah, é o lugar do João Pedro É Mano, o João Pedro meteu o louco, velho Ele meteu... Comprou... Eu não sei se era dele Eu acho que era dele esse estojo, hein, mano Ô, João Você é dos meus, hein, cara Eu teria fácil um estojinho de Miraculous também, mano Ou ele roubou da irmã, tá ligado? A irmã procurando Cadê meu estojo de Miraculous? Assiste meu vídeo? Obrigado, João Pedro! Aí veio aqui o Antônio junto Entendeu? O Antônio Olha, igual o Antônio Segura o Antônio Viu também Esse peãozinho maneiro aqui, ó Uou! Mais um peãozinho Uma pulseira que eu já estou usando E outro peão Nossa, João Pedro Você meteu o louco, hein, mano Tamo junto, João Pedro Obrigado É esse cara aqui E o Picacu Próximo presente É Cauã Lorendo Ah, adivinha, mano Eu duvido se adivinha Eu tenho dentro desse envelope O desenho e os maneiros lindos Outro envelope Oh! Oh! Espero que gostem Ai, que frio Será que nós gostaremos Cauã daqui? Eu vou ser sincero, hein, cara Nossa, que legal! Ele mandou pacotinhos Tudo que você, Gabinha Sou seu fã Eu vou assistir seus vídeos Grava você abrindo Espero que gostem Vamos gravar agora, Cauã Eu guardei a minha mais maneira É essa aqui Eu tenho duas pra ver Não, uma só Tem só nenhuma Pronto Ó, o do Gabriel É o Simugulare E o meu É o Dark Von Wai Ah, daí eu perdi Eu levei um pau, mano Mas deixa eu ver qual é a mais rara Se o seu é o meu É, o seu tem 800 O meu tem 510 Então do Charizard E o do Bubassauro Eu vou dar o do Bubassauro Pro Gabriel Porque o Charizard É mais, mais, meu Ah, velho Já escolhi a minha Vai, Gabba Vai, Gabba Pronto? Vamos ver esse numerinho Que tá aqui em cima Quanto que o seu tem? 916 916 Ó, você pegou o Charizard Não, o Bubassauro também é bravo Fala tu aí Que gosta de Pokémon Cauã, Davi Tamo junto, mano Ó, e ele fez um desenhão Aqui, ó Nossa Ele fez eu, Gabi Ele gosta mais de mim Ó, ele fez até meu cortinho Na sobrancelha, menor Tem mais, Isabel Ah, não Não fez um desenho do Gabinha Ih, é meu de cara Caraca, velho Muito bom, mano É você, Gabinha O gatinho fumando É eu Ô, esse aqui é Seguidor Raiz, mano Ele lembra da foto Que o do Gabinha Que é o gatinho fumando É que eu dei duas contas É que eu não podia mostrar o rosto Se eu criar a foto do gatinho fumando Agora eu vou mesmo Que ele fica a foto do gatinho fumando Ó Presente Lara Fernandes Tá, tá ventando tudo Tá voando tudo Mas tá voando só o papel Graças a Deus Se tivesse voado esse presentinho O fogo vai chorar Ó, o presente tá no nome do Gabinha, ó Gachou Então Você que vai abrir, Gabba Já vem ele falar Ai Ele demora muito Não gosta de ver Crê em Deus, pai Ah, mas você demora Aqui, ó Tá demorando já E aí ia fazer assim Peraí, vamos Nossa, olha as coisas Vai, começa a ir por isso aqui Que é mentira Que é praticamente uma Eu vou falar que é uma Ladybug, tá bom Porque é tipo Joaninha, tá ligado Ladybug Amor da minha vida Mano, muitas coisas Tá bom Nossa, Gustavo já acabou Vai, que é O cara vai colar Atencivo Tava colando a casa inteira Atencivo Quero muito pegar isso aqui É um sapi e estresse bom, mano Nossa Se liga nisso Tá Se liga nisso Nossa, esse aqui é dos nossos Parmeira Não vem falar que Parmeira Não tem um dia nos comentários Que eu vou bloquear geral O nome da pessoa Lara Fernandes Que da hora, mano Ela fez a mão Pica pra caralho Olha o saquinho, mano Até o saquinho é bonitinho, velho É o chaveiro do like O Ted não tem óculos do like Eu tenho o chaveiro do like É que você dá o seu like agora Nesse momento Ah, peraí Que tem desenho de coisas Um desenho muito top De eu e o Gaba Piadas inúteis para alegrar seu dia Vai, Gavinha Tente não ouvir O que a lua disse ao sol Nossa, você é tão grande E ainda não te deixaram sair à noite Nossa Sabe qual é a melhor forma de consumir tempo? Como? Comer o relógio Boa Meu Deus Ai, nossa Você levei a chaveirada de Parmeira dos olhos Nossa, isso aqui é muito bom, velho É aranha, aranha e jarra Aranha é mais satisfatória do que o sapinho, mano Criança Aranha é de cria, velho Nossa, deve ter sido difícil mandar isso aqui pra nós Eu acho que ela ficou assim Nossa, mano, muito bravo Vamos ver as cartas agora Eu vou ler em formato de rap Então faz uma batida aí Yeah Olá, Gavinha, tudo bem? Espero que sim Meu nome é Lara Eu sou sua pã Gosto muito dos seus vídeos Quando Chego da escola Vou direto ver se tem coisa nova no seu canal E do seu irmão Porque é vincente Assiste vocês Eu te acompanho desde o começo Sempre amei seu conteúdo E desde tudo De bom Pra você Muita saudade e alegria Agora é a cartinha da Fernanda E a gente não abre essa cartinha dela nesse vídeo Ela ia matar nós Então nós vamos cuidar Então nós não vamos abrir Essa é a minha? É Meu menino favorito É, é meu TikToker favorito Eu não vou mais abrir a carta da Fernanda Vou finalizar o vídeo aqui Tchau Oi, Gusta Meu nome é Fernanda E sou muito sua fã Você é engraçado E sempre deixa meu dia mais feliz Acompanho você desde 2021 Você é muito especial pra mim Vai, lê a primeira parte da sua Oi, garoto Meu nome é Fernanda Eu tenho 12 anos Eu sou muito fã de vocês Vocês são muito especiais pra mim Espero um dia ter uma chance De encontrar vocês pessoalmente Ela falou vocês Ela me incluiu na carta Você não Meu nome é Fernanda Muito sua fã Você é muito engraçado Então tipo assim Sou foda Como foi? Tá bom Vai Segunda Sabe qual é o meu sonho? Poder te dar um abraço E no Gabinha também Tava tão bom Ai, não Tomara que não tenha incluído ele Vocês são Vocês são pessoas incríveis Gabinha Você anima meu dia Sempre estou em todas as lives Acompanho você desde 2021 Obrigado por existir Calma aí, pô Calma aí, malé Calma aí Te amo demais Não sei explicar meu amor por você Ela falou que te ama Não, né Ai, caceta Fala sim Te amo demais Eu amo por você Te admiro Amo seus vídeos Por favor Nunca pare de fazer seus vídeos E também não pare de ser essa pessoa incrível I love you Cadê? Cadê meu te amo aqui, meu? Tá bom Não sei como escrever meu amor por você Tenho tanto orgulho de você Por favor Não pare de ser esse menino Incrível que você Olha Eu acho que a minha cartinha foi melhor Olha Estou na bochiga Comenta aí Qual cartinha foi melhor A minha ou a do Gabinha Eu acho que foi a minha, né, pessoal? Para de fazer isso Meu Deus 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 Meu Deus